O reino de grandes alcanças Elmas e arras E amornos a serais O rio da palhação E as vidas raras E as folhas E os pulmins O reino de grandes alcanças O reino de grandes alcanças É isso que eu tenho a tua vida E nós vamos passar Tudo que eu tenho é meu amor Faz o que eu tenho a tua vida Tudo que eu tenho é meu amor E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E vai lá, vai lá, vai lá, vai lá E vai lá, vai lá, vai lá E vai lá, vai lá, vai lá E vai lá, vai lá A ver, você entra na vida E as cunhas e os fluís O ar de amor de um arredor O cabal de amor O cabal de amor O cabal de amor Nas correntes dos olhos O cabal de amor 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 O cabal de amor